Que bom nós estarmos juntos mais uma vez na presença de Deus. É Ele que quer falar comigo, Ele quer falar com você. E nós estamos reunidos no nome do Senhor. É o programa Bíblia no meu dia a dia. A palavra é Cristo. São Jerônimo vai dizer, a ignorância da palavra é a ignorância de Cristo. Por isso nós precisamos conhecer o Cristo, palavra, verbo encarnado, Ele que fala conosco. Estamos estudando o livro do Êxodo, lá no Antigo Testamento, mas Ele nos aponta para Cristo. Para aquele que é o verbo de Deus, o verbo que se fez carne e veio habitar no meio de nós. Para que nós estejamos atentos, abertos a tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, supliquemos ao Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciamos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao estudo do capítulo 31. Vamos concluir o capítulo 31 do livro do Êxodo hoje. Então, pegue a sua Bíblia, também o seu caderno. Vamos anotar, faz parte da dinâmica do estudo. Então, anota aí o texto que nós iremos estudar hoje. Êxodo capítulo 31, versículos de 12 a 18. Êxodo capítulo 31, versículos de 12 a 18. Vamos juntos ler o texto e também meditá-lo. O Senhor falou a Moisés, fala aos israelitas, dizendo, Cuidai de guardar os meus sábados, porque o sábado é um sinal entre mim e vós por todas as gerações, para que saibais que sou eu, o Senhor que vos santifica. Guardareis o sábado, porque é sagrado para vós. Quem o violar será punido de morte. Se alguém nesse dia trabalhar, será eliminado do meio do meu povo. Durante seis dias se trabalhará, mas no sétimo dia será sábado, dia de descanso consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será punido de morte. Os israelitas guardarão, pois, o sábado, observando por todas as gerações como aliança perpétua. Será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em seis dias o Senhor fez o céu e a terra e no sétimo dia parou para respirar. Quando Deus acabou de falar com Moisés na montanha do Sinai, deu-lhe as duas tábuas da aliança. Eram tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Nós aqui vamos perceber a conclusão desse longo diálogo e dessa longa instrução de Deus a Moisés ali no Horeb. Agora é hora de Moisés descer para comunicar ao povo tudo aquilo que Deus revelou a ele e tudo aquilo que vai ser executado, porque Moisés vai obedecer à risca, tudo que foi revelado, tudo que foi dito, para que Deus fosse glorificado através de cada uma daquelas instruções e daquilo que foi vivenciado e feito pelo Senhor ali na montanha e encaminhado. Agora nós vamos perceber que Deus entrega as tábuas de pedra para Moisés. Mas antes disso, é importante nós olharmos para essa lei do sábado. Perceber aqui que Deus está dando a este povo seis dias de trabalho, um dia de descanso, um dia consagrado ao Senhor. Não que os outros dias não sejam consagrados ao Senhor, mas é um dia de descanso. Os padres da igreja vão dizer que esse número sete vai representar a ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós, aí olhando para nós, povo de Deus, nova aliança, novo Israel, a igreja, onde cada dia desses sete representa a libertação dos sete pecados capitais e a aquisição das sete virtudes cardeais. Então, é importante nós percebermos em cada detalhe a ação de Deus. Mas nós vamos também tocar numa firmeza de Deus para que este povo se entenda como um povo consagrado a Ele. E sendo consagrado, precisa observar as leis, as normas, os mandamentos, os decretos de Deus. Especialmente esse decreto do sábado. Para que haja um rompimento de uma sequência de trabalho, para que haja um momento de descanso da parte deste povo em Deus. Porque o descanso do sábado é para ser um descanso em Deus, na presença de Deus. Um dia para rezar, para descansar em Deus, para meditar, para que seja um dia consagrado ao Senhor. Para que haja um rompimento com aquilo que é o trabalho. Que pode se tornar um ídolo. Que pode se tornar, na vida de muitas pessoas, um empecilho para que eles experimentem a Deus. As pessoas gananciosas, elas não têm limites. Elas querem empreender, avançar, avançar, avançar. E não param, não medem aquilo que elas estão vivendo, que elas não estão tendo tempo para Deus. Todos os dias nós devemos dar um tempo para Deus. Mas existe um dia consagrado ao Senhor. E aqui, por causa do repouso sabático, até usa aqui uma linguagem humana para dizer de Deus. Deus parou para respirar, para descansar. Ele trabalhou seis dias, no sétimo dia ele descansou. Por isso o homem vai descansar. Mas por que nós não guardamos o sábado? Por que nós guardamos o domingo? Porque tudo foi recriado em Cristo. Foi recapitulado em Cristo. Paulo vai usar muito essa linguagem, né? Tudo vai ser recapitulado em Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu na sexta-feira, foi sepultado e ressuscitou na manhã do domingo. Então, nós como igreja entendemos que o dia do Senhor para nós é o domingo. O dia onde nós devemos sim descansar. E o catecismo da igreja é muito completo. Se você puder, vai lá, pega o catecismo. Se você não tem ele físico, tem na internet, gratuito, você vai lá guardar domingos e festas no terceiro mandamento. E você leia para você ver as instruções belíssimas que são dadas pela igreja para que nós vivamos bem esse dia do Senhor, para que nós rompamos com a idolatria do trabalho, para que nós nos dediquemos à família, ao lazer, mas consagremos este dia à oração, especialmente à missa. É preciso ir à Santa Missa. Vai dizer que nós devemos gerar um tempo de silêncio, de meditação, nesse dia que é dia de descanso. Por quê? O descanso é no Senhor. É descansar a nossa alma. Santo Agostinho vai dizer que agitado está o nosso coração, a nossa vida, enquanto nós não repousarmos no Senhor. E aí, eu já faço um link com as tábuas de pedra, os dez mandamentos. São duas tábuas. Três mandamentos referentes ao Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome dele em vão, guardar o sábado ali no Antigo Testamento, guardar o dia do Senhor, o domingo. E as festas, as solenidades. E depois, os outros sete mandamentos referentes ao amor ao próximo. A primeira tábua de pedra, referente a Deus. A segunda tábua de pedra, referente ao amor ao próximo. Então, é honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar. E aí vai, até ali, o décimo mandamento. Exatamente para mostrar que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. e ao próximo, como a nós mesmos, por causa de Deus. E observar os mandamentos é descansar a alma. Eu não sei se você já percebeu que quando você comete um pecado contra um desses dez mandamentos, a sua alma fica cansada, a sua mente fica pesada, porque nós descansamos quando nós obedecemos a Deus por amor, não por obrigação, mas por amar a Deus. Nós queremos corresponder a esse amor, porque amando-nos primeiro, ele nos indica o caminho da libertação, da liberdade interior. e o caminho da liberdade interior, da libertação, ou da liberdade, não é fazer o que eu quero, o que eu penso, fazer tudo o que o mundo diz, que as coisas dessa terra indicam. Não. Ser livre de verdade é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos, por causa de Deus. É aplicar na nossa vida os mandamentos de uma forma muito positiva, porque eu estou amando a Deus de volta, ele me amou primeiro, então eu estou correspondendo a esse amor, guardando os mandamentos. E o interessante, o dedo de Deus, vai ser dito aqui que esses mandamentos foram escritos na pedra pelo dedo de Deus, escritas pelo dedo de Deus. O dedo de Deus é o Espírito Santo. Os padres da igreja vão dizer isso, a própria teologia, Jesus lá no Evangelho, os evangelistas vão se referirem ao Espírito Santo como o dedo de Deus. E é no Espírito, e somente por meio do Espírito que nós conseguimos corresponder a esse amor generoso de Deus, amando-o de volta, guardando os seus mandamentos, vivendo para Ele. Qual é a mensagem de hoje? Guardar os mandamentos é uma resposta de amor a Deus, pois foi Ele que nos amou primeiro. A nossa alma experimenta o descanso, abandonando-se totalmente em Deus e na vivência dos mandamentos. A verdadeira liberdade está na obediência ao Senhor e aos seus mandamentos. A liberdade pregada pelo mundo e as ideologias são, na verdade, libertinagem, escravidão, aprisionamento. Só em Deus somos livres de verdade. Se você quer experimentar o descanso em Deus, a liberdade interior não tem outra saída. É amar a Deus de volta observando os seus mandamentos, as leis de Deus. Dessa forma, você vai experimentar o que é ser verdadeiramente livre. As pessoas que aí fora dizem que são livres desobedecendo a Deus, não guardando os mandamentos, vivendo essa falsa liberdade que é a libertinagem, são escravas do pecado, dos vícios e vivem uma tristeza constante no seu interior que é, muitas vezes, manifestada por um vazio existencial. Não se satisfazem com nada porque não há possibilidade do mundo satisfazer aquilo que a nossa alma tem como desejo, que é Deus. Ela só descansará em Deus. Que eu e você entendamos isso e coloquemos em prática na nossa vida. Vamos rezar? Jesus, nós queremos corresponder a esse amor, a esse amor revelado por nós lá na cruz. O Senhor nos amou primeiro e hoje diante da proposta do estudo bíblico que nós fizemos lá no Antigo Testamento o sábado, no Novo Testamento o domingo, porque é dia do Senhor, nós queremos descansar em Ti. Foi o Senhor mesmo que disse no Evangelho, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados com o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso. É esse descanso que nós precisamos, que eu preciso, que eu necessito. É esse descanso, Senhor, que eu quero buscar todos os dias da minha vida. O Senhor, os Seus mandamentos, as Suas leis, eu quero amá-lo de volta. Mas assim como os mandamentos foram escritos escritos nas tábuas de pedra com o dedo de Deus como Espírito Santo, eu suplico ao Senhor o dom do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs como capacitação para que nós guardemos os Seus mandamentos e sejamos verdadeiramente livres, pois foi para a liberdade que o Senhor Jesus Cristo nos libertou. Amém. Você quer descansar? Descanse nele, no Senhor. Guarde o dia do Senhor. Você pode até ter lazer e divertimento, mas vá na missa, reze, tire um tempo para meditar, para programar a sua semana, a sua vida espiritual, isso vai fazer um bem tremendo para você. Mas se proponha a pedir o Espírito Santo para que Ele te capacite a observar, a obedecer cada um dos mandamentos de Deus que serão para você e para mim um instrumento de descanso, de descanso da nossa alma, do nosso coração em Deus. Deus abençoe você e a sua família, nós encontraremos no próximo programa se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. amém.